De Osasco pro mundo, esse é o bonde da Z.O. Conexão menor MR, MC Rodolfinho de GRD, segura pai A favela puxou o bonde, os moleque provou que tem disposição Bate de frente com problema e vai ver que Osasco e a figa eles tão Terra dos loucos, dos menino bom, que não vive de ilusão E tá nesse corre já faz mal tempão, e já cansou de sofrer E agora procura melhora, tá na guerra pra sobreviver Dia de dotaz e dia de glória, só Deus sabe a nossa trajetória Só Deus sabe a nossa trajetória Esse é o bonde de Osasco e você tem que respeitar Humildade e disciplina, eu quero em primeiro lugar Vem minha família, vem curtir na melhor vida em outro patamar Lembro que lá na antiga tu tirava sarro ao me ver rimar Esse é o bonde de Osasco e você tem que respeitar Humildade e disciplina, eu quero em primeiro lugar Vem minha família, vem curtir na melhor vida em outro patamar Lembro que lá na antiga tu tirava sarro ao me ver rimar E agora quem custar, foi com nós na festinha no flat Só que não vai rolar, hoje não é seu dia no flash Assiste nós passar, roletando da oeste pra leste Várias quebradas e pá, e o respeito prevalece Esse é o bonde, esse é o bonde da zero e você tem que respeitar Humildade e disciplina, eu quero em primeiro lugar Vem minha família, vem curtir na melhor vida em outro patamar Lembro que lá na antiga tu tirava sarro ao me ver rimar Esse é o bonde da zero e você tem que respeitar Humildade e disciplina, eu quero em primeiro lugar Vem minha família, vem curtir na melhor vida em outro patamar Lembro que lá na antiga tu tirava sarro ao me ver rimar Esse é o bonde, esse é o bonde, esse é o bonde